Foram presos aqui em Rio Preto, gente, dois empresários que atuam no ramo de frigoríficos. Eles são investigados por estelionato e apropriação indébita em operações de compra de gado de produtores rurais de Minas Gerais. Acompanhe conosco. A operação Lucro Sujo visa coibir a prática do crime de estelionato na compra de bovinos, praticado por proprietários de frigoríficos no Noroeste Paulista. A ação policial foi deflagrada hoje de manhã pela Polícia Civil de Frutal de Minas Gerais, com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto. Analisando os registros da atuação criminosa dos estelionatários, as investigações da Polícia Civil apontaram que os criminosos causaram um prejuízo de aproximadamente R$ 4,9 milhões às vítimas, gerando um enorme prejuízo aos produtores rurais, o principal alvo destes bandidos. Ainda de acordo com as investigações, são 27 ocorrências registradas por estelionato e apropriação indébita contra os investigados, onde o modus operandi é a fraude na compra de bovinos mediante o pagamento de cheque sem fundos. Representamos pela prisão preventiva dos investigados, os mandatos de busca e apreensão, bloqueio de valores em contas corrente dos investigados, bem como a indisponibilidade dos bens imóveis em nomes dos investigados também. Dois presos são pai e filho. Um dos investigados havia conseguido fugir, mas retornou a um local de busca, quando a polícia conseguiu efetuar a prisão. Não dá para falar se tem mais pessoas envolvidas, se vão ter mais mandatos de busca e apreensão. O que está acontecendo é que mais vítimas aqui de frutal estão vindo à delegacia, querendo registrar a ocorrência também, onde nós vamos juntar todos no bojo desse inquérito policial. É por isso que as investigações continuam, porque ainda eu comentei ontem, mais vítimas devem ter sido prejudicadas, com certeza.